O que é a Física de Uma Física de Uma Física de Uma Física? De Uma Física de Uma Física P 401 00 E aumentar a Física de Uma Física para Poetas é tentar apresentar as principais idéias da Física, baseando não somente nos seus conteúdos, mas também fazendo as conexões com a própria cultura. Afinal de contas, a física, como é a ciência mais fundamental que existe, ela também faz parte da cultura humana. A física é uma criação humana, embora ela é capaz de descrever os movimentos das galáxias mais distantes até o interior do átomo. Física para poetas nos levará a uma viagem para a imensidão do cosmos e ao infinitamente pequeno do átomo. Veremos como a física é capaz de compreender a natureza de uma maneira única e profunda. E nós aqui vamos ter a oportunidade de ver que a física pode também nos inspirar a profundas reflexões. A busca pela compreensão cósmica. A eterna busca para um modelo do universo, nessa tentativa que nós temos de compreender o mundo na nossa volta. E o início da construção de um modelo para o universo, ele começa desde a antiguidade, quando, olhando para o céu, imaginava-se que ele era povoado por deuses e entidades. Todo mundo conhece a história da criação do universo, segundo está narrado na Gênesis, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e aí, depois de sete dias, descansou. Ou a visão hindu, por exemplo, no qual a deusa Shiva imagina o nosso universo e nós vivemos dentro do sonho dessa deusa Shiva, que leva algo em torno de alguns bilhões de anos. Porém, uma visão mais profunda da reflexão do universo, ela vai ser construída pelos gregos, aquilo que a gente chama de visão helênica. Na qual, eles também começaram a elaborar os modelos do universo. A diferença fundamental dos gregos, em relação a muitos outros povos, que eles criavam as suas ideias baseado naquilo que eles observavam em torno deles. Então, por volta do século VI a.C., Anaximandro imaginou que tudo que existia no universo era feita por uma substância primordial, chamada a peirom. Ou seja, não é muito diferente da ideia que a gente tem hoje que a gente imagina que as coisas no universo, que são feitas de matéria e energia, talvez elas tenham uma origem única e inicial. O filósofo grego Anaximenes, que viveu entre o ano 580 e 497 a.C., imaginava o ar como sendo uma substância fundamental. Pois, afinal de contas, a gente respira o ar para viver, a gente vê o ar se transformar em nuvens e das nuvens cair a água do céu. E o Anaximenes também já imaginava que o brilho da lua que a gente vê durante a noite, ele vem da reflexão da própria luz do sol, ou seja, que a lua não era um corpo que tinha a luz própria, mas sim refletia o sol. Essa ideia, então, do Anaximenes imaginava, então, uma terra plana. Sim, ele imaginava uma terra plana na qual o sol girava em torno da terra. Porém, como nós vamos falar em seguida, os filósofos gregos já perceberam que a ideia da terra plana não estava certa, que não podia explicar o que observava. Infelizmente, passado mais de 2.500 anos, a gente sabe que 7% da população brasileira acredita que a terra é plana. Bem, mas essa ideia, muitas vezes associada com a compreensão do cosmos, ela muitas vezes está ligada com a perfeição e harmonia. E, claro, a Grécia é o berço da geometria. E aí a gente não pode esquecer de Pitágoras, que viveu entre 570 e 497 a.C., que imaginava que o universo era feito de números, pois tudo, no fundo, poderia ser descrito por números. Aliás, isso é uma ideia muito interessante, pois números sempre representam informações. E a gente sabe que, para a matéria se organizar, ela necessita de informações, ela necessita ter uma ordem. Então, imagine, um ser vivo como nós, levou bilhões de anos para ser desenvolvido segundo a evolução. Desde o início da vida na Terra, até o homem, que é um ser com alta complexidade, que tem capacidade de pensar sobre essas coisas, a gente vê a quantidade de informações que são sendo acumuladas. Nos nossos genes, existem as informações necessárias para criar um ser humano. Isso é uma coisa fantástica. E, dentro do nosso cérebro, se a gente imaginar, a quantidade de informações que é processada é mais do que toda a internet que existe no mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que, no nosso cérebro, ele processa tanto informações, porque ele está ligado com todo o nosso corpo, onde cada célula tem um processamento de informações, ou seja, tudo isso tem uma enorme complexidade, que, de alguma forma, Pitágoras imaginava que poderia ser representado por números. Mas essas ideias, então, sobre o modelo do universo, a gente destaca uma criada pelo filósofo Philolau, que viveu no século 5 a.C. Ele propôs uma ideia para explicar o mundo à sua volta que ele chamou de sistema pirocêntrico, no qual você teria um fogo central. A ideia é muito simples. Imaginava-se que, então, existia um fogo central, que seria a morada dos deuses, e o Sol, a Terra, a Lua e os demais planetas giravam em torno desse fogo central. Bem, se você gira em torno desse fogo central, por que eu não observo ele no céu? Bem, a ideia que passava por ali era que, justamente, entre a Terra e esse fogo central, existia uma antiterra. E essa antiterra, ela girava com a mesma velocidade ao redor do fogo central, ocultando esse fogo central. Bem, a Terra viraria a cada 24 horas em torno desse fogo central, e o Sol a cada 365 dias ao redor desse. A combinação desses dois movimentos explicaria o dia e a noite e o movimento do Sol que a gente vê no céu. Outros filósofos pensavam diferente. E aí, a gente tenta destacar a ideia desses dois grandes pensadores antigos, Leucipo de Mileto e Demócrito de Abedera, que viveram em torno do ano 500 a.C. Eles tiveram uma ideia sensacional, que tudo é feito de átomos, tudo decorre devido aos átomos. A palavra átomo, ela quer dizer não divisível. Basta a gente lembrar que a palavra átomo significa parte, e quando eu coloco o á na frente dele, significa não. Então, não partível, não divisível. Tanto Leucipo como Demócrito imaginavam que tudo que existe no universo era feito de átomos. Diferente um pouco da concepção que a gente tem hoje. A gente sabe que as coisas são feitas de átomos. Porém, eles imaginavam que você teria um átomo de água, um átomo de ar, um átomo de pensamento, um átomo de amor. Então, tudo seria descrito por átomos, inclusive os sentimentos, pensamentos e outras coisas. Bem, essa ideia dele, embora sensacional, ela não durou muito. Por quê? Porque os gregos tinham uma enorme dificuldade de imaginar que esses átomos estavam andando no vazio. O vazio é uma ideia que a gente não tem no pensamento helênico. Você, por exemplo, na representação dos números romanos, você não tem o número zero. Você não escreve zero em número romano. Você vai ter o zero trazido da Índia, que eles, sim, têm a ideia do vazio, a ideia do nada, que é diferente dessa ideia que precisava estar tudo preenchido no universo. E aí aparece, sem dúvida, uma das figuras mais importantes de todos os tempos. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C. Aristóteles imaginava que o universo deveria ser esférico, infinito e limitado. E que existiriam cinco elementos fundamentais, cada um no seu devido lugar. A terra, a água, o ar, o fogo e o éter. E cada coisa com seu lugar natural. A terra estaria no centro do universo e sobre a terra você teria a água que cobriria. Acima da água você teria o ar e acima do ar você teria o fogo. E o éter seria o elemento que constituiria as esferas celestes, o lugar do divino. O lugar onde nós vivemos, a terra, ela é um lugar corrupto, um lugar onde você tem guerras, tem morte, tem ódio. Os céus não, eles têm movimentos perfeitos, movimentos totalmente reprodutíveis. Então ali você tem a harmonia e a discórdia você tem aqui na terra. Essa ideia do Aristóteles servia também para explicar por que os objetos caem. Então um determinado objeto, por exemplo, um pedaço de madeira, quando eu solto, ele cai na direção do chão porque de alguma forma ele é feito de terra. Afinal de contas, de onde cresce uma árvore? Ela cresce da terra. Então de alguma forma, a planta, para ela crescer, ela transformou aquele elemento, a terra, no elemento madeira que nós temos. E qual o lugar natural disso? No centro do universo. Então quando eu solto um pedaço de madeira, ele cai na direção da terra. Se eu pego uma pedra e solto, ela também cai na direção do centro do universo. Porém, quando eu faço uma fogueira, eu vejo fumaça subindo. A fumaça é uma forma de ar. Então ela está indo para um lugar natural que é acima da terra e acima da água. E o fogo também sempre crepita, subindo na direção do mais alto. Essa ideia, então, permitia você ter uma cosmogonia do universo. Ou seja, você entender a origem do universo e ao mesmo tempo entender o lugar natural das coisas. Nessa ideia toda para compreender o universo, era muito importante você ver o movimento dos planetas. Aliás, os planetas também é uma palavra grega que significa corpo errante. Porque diferente das estrelas, os planetas fazem trajetórias muito complexas no céu, fazendo ciclos e epiciclos, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, a ideia que se tinha era que a Terra estava no centro do universo e tudo girava em torno dela. Afinal de contas, é essa a percepção que nós temos no nosso cotidiano. A Terra parece imóvel e a gente vê o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, todos girando em torno de nós. Porém, o movimento dos planetas é sempre muito complicado no céu. E aí, o filósofo chamado Aristarco de Samos, que viveu no século III a.C., pensou numa coisa muito simples, naquilo que depois ficou conhecido como sistema heliocêntrico. O Sol no centro do universo, a Terra e os demais planetas girando em torno do Sol. E, com isso, ele calculou a distância Terra-Lua e Terra-Sol, tendo essa ideia. Ele calculou a distância Terra-Sol olhando exatamente a Lua numa posição do que a gente chama de fase crescente, medindo esse ângulo e sabendo o diâmetro da Terra, foi possível, então, calcular a distância Terra-Lua e, depois, como consequência, calcular a distância Terra-Sol. Calculando a distância Terra-Sol, foi possível calcular a distância dos outros planetas. Então, ou seja, há mais de 2 mil anos atrás, a gente já tinha uma dimensão do tamanho do nosso sistema solar. E o resultado mais importante, mais fascinante, foi feito por Aristóstenes, que viveu por volta do ano 273 a.C., Erastóstenes simplesmente calculou o raio da Terra. Como Erastóstenes fez isso? Erastóstenes, ele era o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, que tinha muitos papiros, muitos livros, com muitos conhecimentos, todos acumulados ali. Erastóstenes, ao ler um desses livros, percebeu que, no dia do solstício do verão, o dia do início do verão do Hemisfério Norte, na cidade de Siena, você não via sombras sendo projetadas por postes e via o sol batendo no fundo do poço, diferente do que ele via em Alexandria. O que imaginou Erastóstenes? Bem, se em Siena, nesse dia, o sol bate diretamente perpendicular à superfície, em Alexandria não, significa, então, que a Terra deveria ser curva. Então, pensando nisso, Erastóstenes imaginou o seguinte, se eu medir o ângulo que eu tenho da sombra projetada num poste na cidade de Alexandria, comparando com Siena, e imaginando, então, que o sol está muito distante da Terra, como mostrou Aristarco, se eu medir esse ângulo e souber a distância entre Alexandria e Siena, eu posso, então, calcular o raio da Terra. E Erastóstenes fez isso. Ele mandou um dos seus escravos puxar uma charrete com uma roda que tinha um sino. Cada vez que a charrete fazia, a roda completava uma volta, batia no sino, fazia um bleng. Bastava, então, contar quantos blengs você tinha entre Siena e Alexandria e multiplicar pelo perímetro da carroça, você saberia a distância. Bem, a distância entre Alexandria e Siena é mais de 400 quilômetros. Feito isso, Erastóstenes mediu um ângulo de aproximadamente 7 graus em Alexandria e calculou o raio da Terra. E o que foi impressionante, o raio da Terra que Erastóstenes calculou, ele errou apenas por 5% do raio real que a gente sabe hoje da Terra. Vocês imaginam isso? Olhando a sombra de um poste e usando uma imaginação extraordinária, foi possível calcular o tamanho da Terra. Se você tem o raio da Terra, você pode calcular a área da superfície, você pode calcular o volume da Terra. Por isso, quando Cristóvão Colombo foi fazer a sua viagem para as Índias, que ele imaginou que ele saindo da Espanha, ele daria a volta inteira no globo e chegava nas Índias, ninguém apostava muito nessa viagem. Afinal de contas, sabia-se desde o tempo de Erastóstenes que essa viagem era impossível de ser feita, porque a distância seria extremamente grande. Não é à toa que a rainha de Espanha só deu três barcos para o Cristóvão Colombo fazer aquela viagem. Por que não deu uma esquadra inteira com 20, 30 navios? Porque ela imaginou que não ia voltar. Sorte de Cristóvão Colombo, que tinha a América no meio do caminho, porque senão ele jamais teria chegado nas Índias. Embora existiam todas essas ideias, como a ideia do Aristarco, do Sol, do Centro do Universo e a Terra girando, havia um grande problema nessa ideia. Se a Terra gira, por que nós não somos arremessados da sua superfície? Se a Terra gira, por que não tem grandes vendavais passando-os por cima de nós? Se a Terra gira, por que quando eu solto uma pedra, ela cai exatamente embaixo do meu pé, ela não vai cair lá longe? Essas ideias todas depunham quanto à ideia do sistema proposto para o Aristarco, o sistema heliocêntrico, pois você não conseguia explicar isso. E por isso, por volta do ano 120 d.C., o astrônomo Cláudio Ptolomeu fez uma síntese de toda essa ideia que ficou conhecida como o modelo geocêntrico, onde ele compilou todas as ideias e as observações anteriores para construir, então, uma forma de explicar o movimento dos planetas no Universo. Ptolomeu baseou a ideia dele no seguinte, a Terra estando no centro do Universo, no qual você teria a Terra e a Lua, a Terra no centro, a Lua girando em torno da Terra, Mercúrio e Vênus girando em torno da Terra e o Sol exatamente na posição equivalente que seria a posição da Terra. Porém, os planetas fazem movimentos complexos, como essas laçadas aqui. O que o Ptolomeu imaginou? Que não era o planeta que girava em torno da Terra, e sim um ponto geométrico do chamado epiciclo. E em torno desse epiciclo que o planeta fazia a sua trajetória. Ou seja, o modelo foi ficando cada vez mais sofisticado a ponto que não a Terra está exatamente no centro, mas sim o centro de um excêntrico, no qual tem um ponto do equante, onde a órbita da Terra seria o deferente, e aqui eu teria o planeta fazendo uma volta em torno desse epiciclo. Toda essa engenharia descrevia o movimento dos planetas. Tudo isso foi sintetizado nesse livro aqui, chamado Amagesto, que foi escrito entre 127 e 151 depois de Cristo. Então, o Amagesto é uma contração do que a gente chama da grande coleção, ou seja, a grande síntese de todo esse conhecimento. Mas por que uma ideia como essa durou tanto tempo? Por quê? O modelo geocêntrico ficou vigente por mais de mil anos, pois ele se adequava às observações. Era isso que a gente via no céu, era essa a explicação que a gente tinha. E, além disso, claro, havia uma confluência de ideias tanto filosóficas e religiosas que levavam a essa aceitação da Terra estar no centro do universo. Afinal de contas, se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, ele não ia colocar na periferia, e sim ia colocar no centro do universo. Então, essa junção entre o pensamento grego e essas ideias cristãs, por exemplo, vai dar a junção daquilo que a gente chama da escolástica, essa ideia, então, que junta esse pensamento, trazendo esses elementos, embora de uma religião pagã, no caso dos gregos, se unifica com essas ideias cristãs. Ou seja, pelo modelo grego, você vai ter o universo sendo geocêntrico, isso vai ao encontro da ideia de que Deus colocou o homem no centro do seu universo. Como vimos, então, essa busca pela compreensão cósmica, até por volta do ano de 1550, ela estava bem consolidada. essa ideia, então, que a Terra estava no centro do universo, com o Sol, a Lua e os demais planetas girando em torno dela, e o homem ocupava esse lugar principal. Porém, vai começar a surgir uma grande revolução, que é o que a gente vai falar na nossa próxima aula. A Lua e os demais planetas